Como hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia de NBA, vamos conferir as últimas novidades do basquete. A fase de grupos do primeiro torneio em season da NBA chegou ao fim e agora estamos nas eliminatórias. Hoje, 4 de dezembro, Boston enfrenta o Pacers. Amanhã, os Pelicans enfrentam os Kings, os Knicks encaram os Bucks. Na quarta-feira, dia 6 de dezembro, os Suns enfrentam os Lakers. Essa temporada é um marco na NBA, sendo a primeira vez na história recente que a temporada regular terá mais de 82 jogos. As semifinais estão programadas para o dia 7 de dezembro e a final em Las Vegas ocorrerá em 9 de dezembro, às 22h30min, horário de Brasília. O dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, concordou em vender uma participação majoritária na franquia para a família que comanda a empresa de cassinos Las Vegas Saints. O acordo, estimado em cerca de 3,5 bilhões de dólares, pode ser concluído nas próximas semanas. A transação está sujeita à aprovação do Conselho de Governadores da NBA, um processo que normalmente leva várias semanas. No acordo da venda, Mark Cuban manterá sua visibilidade no controle das operações de basquete do Dallas Mavericks. A NBA divulgou a mais recente atualização da corrida pelo prêmio de Rookie do Ano com Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, liderando, seguido por Victor Huembenhama, do San Antonio Spurs, em segundo lugar, e Jordan Hawkins, do New Orleans Pelicans, em terceiro lugar. Essa atualização da lista gerou debates entre ex-jogadores aposentados da NBA. No seu podcast, Gilbert Arenas discutiu a adequação de considerar Chet como novato e questionou se a competição de Victor deveria ser justa, já que ele não tem a mesma idade, e as negociações de contrato levam em conta o desempenho em comparação com jogadores da mesma faixa etária. Russell Westbrook teve uma discussão verbal com o torcedor durante a derrota dos Los Angeles Clippers para o Denver Nuggets. O árbitro e a segurança interviveram, enquanto Westbrook expressou sua recusa em tolerar comportamento desrespeitoso de torcedores. Ele destacou a importância do respeito e mencionou experiências anteriores com interações negativas. Westbrook afirmou que não permitirá mais que a linha do respeito seja ultrapassada, especialmente agora que seu filho é capaz de entender essas situações. Devin Booker, do Phoenix Suns, e Paulo Banchero, do Orlando Magic, foram nomeados jogadores da semana em suas respectivas conferências da NBA, na semana 5 da temporada 2023-2024. Booker liderou o Suns com médias impressionantes, destacando-se com uma vitória no torneio in-season. Paulo Banchero teve um desempenho crucial, liderando o Orlando Magic em uma sequência de 7 vitórias, empatando com a mais longa da NBA no momento. É isso que temos para essa segunda. Se curtiu as notícias e análises, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Segundo que vem tamo aí.